É a luva do Gory Ai meu Deus, perdi a luva O meu nome favorito, sabia? Robinho, quem? O Scar Robinho, eu já tô gravando, cala a boca Silêncio! Ele falou que o Scar é o coisa favorito dele E eu não sei onde a minha luva foi parar O que que tem aqui? Ah, você não vai acreditar o que eu achei Olha aqui Olha aqui, Robinho Você não precisa falar nada, você é bastidor E não balança a cama que a cama tá sendo o meu tripé aqui Caramba, tá aí, ó Tá vendo a luz caindo Ô, senhor A minha produção está coisada Fica aqui, Luiz Hã? Que? Do que? Da luz que caiu? Não Do vídeo Fala, meu povo galerístico Estamos chegando para mais um vídeo do canal do Dr. Gory Eu marquei aqui, vocês vão ver Dia 24, mas tá errado Hoje é dia 23 de julho O ano não interessa E como eu fiz No dia 23 Ontem Eu vou marcar aqui para vocês Eu vou mandar um alô galerístico Para o povo galerístico Antes de começar o vídeo Hoje Mandar um alô para a Celiane Rocha Sely Ela que fez um vídeo lá pintando a juba Ficou legal, viu Celiane? Ficou legal, ficou legal O canal Dádiva de Deus Ela se inscreveu no canal Já pediu para mim ver o vídeo dela Eu vou ver e eu preciso achar a minha luva Porque eu não estou achando a minha luva Porque eu estou com uma mão branca e uma mão negra Mas tudo bem O aeromotor caro Nosso querido amigo mineiro É, ele é lá de Minas Gerais Ele é de Minas Gerais Eu gostei de um vídeo que ele postou lá Falando de uma rádio que tem lá Que a rádio tem, acho que É um monte de ano A rádio fez aniversário esse tempo atrás E aí tem um monte de ano E eu vou deixar essa luva para lá Que eu não vou achar ela Alfa Leninha Ai, meus queridos Um abraço fraterno, meus queridos Ela faz desse jeito Ameaçar amigos Ela também é mineira A Luciane Arte A Luciane Arte é muito bonita E ela também tem umas poesias muito bonitas E a luz não quer parar Coisada aqui no negócio Eu preciso de um estúdio hollywoodiano Fica aí, querida Quem mais? O Elson, dia dos santos Meu querido Parabéns Vocês estão vendo Está vazando um negócio ali, né? Aquilo ali não era para sair Aquela janela Mas deixa ela vazar Robinho, não se mexa aí Que senão vai cair tudo aqui, hein? E o Todd Gamer Meu amigo jogador de videogame Do Fortnite Eu vou ter que desvirar um pouquinho aqui Só vou desvirar um pouquinho Para não ver se eu acho a minha luva Onde eu pus aquela bendita luva Deixa eu ver Deixa essa luva para lá Vai, deixa essa luva para lá Vai Vamos ao vídeo Hoje é o dia 204 do ano Dia É Duzentésimo Quarto dia No calendário gregoriano Se fosse o ano bissexto Era o 205 Porque ia ter um dia a mais No mês de fevereiro Você já sabe Careca de saber disso E hoje Forta 161 dias Para acabar o ano Hoje é dia Do guarda rodoviário Tem algum guarda rodoviário Vendo nós? Não Eu sei que não tem Mas eu acho que tem Um guarda rodoviário Que vai ver o vídeo Por isso que eu vou falar agora No comecinho Mandar um alô para ele Porque eu quero mandar um abraço Para ele Para o Matheus O Matheus é guarda rodoviário Ele trabalha nas rodovias Dando os catiripapos Não, é brincadeira Ele não vai dar catiripapo Mas se você der beçada Se você correr demais Ele vai prender você E vai olhar seu carro Se tiver alguma coisa errada Também vai coisar Sinto segurança Bujão de gás Pneu murcho Sem gasolina Essas coisas aí Dá problema, hein? Dá problema Mas vamos lá Também conhecido como Dia do policial rodoviário Olha, a luz caiu de novo Aí eu Ô, Robinho Você mexeu aí, né? Não mexeu É, não Fica quieto aí, por favor Nem respira, hein? Soltar um pum Explode tudo O negócio aqui É, cadê? Também conhecido como Luiz Por favor, fica quietinho Policial rodoviário Por essa data Homenageia os oficiais Que cuidam das estradas Da segurança Nas estradas do Brasil O dia 23 de julho Faz a referência Ao primeiro quadro De profissionais Da polícia rodoviária Federal PRF Você pode ver Que na camisa dos caras Tá escrito PRF Isso em 23 de julho De 1935 Foi criado o primeiro quadro De policiais rodoviários Conhecidos até então Como inspetores de tráfego Tráfego, né? Tráfico Não, a minha mãe Tá mexendo com as panelas Antônio Félix Filho Conhecido como Turquinho É, esse era o apelido dele Foi o primeiro patrulheiro Rodoviário federal Em 1935 O trabalho dele Era vigiar as rodovias Rio Petrópolis Rio São Paulo E União Indústria Esse União Indústria Eu não sei o que é Quem que souber O aeromotocar sabe Que ele manja Esse negócio de estrada O Valdo J.L.O. Na estrada Também der manjar Vai escrever aí Tá? Então ele tinha que olhar Será que era só ele Que tinha que olhar Tudo esses lugares? E naquele tempo Não tinha os Google da vida Os negócios pra olhar Com as internet, né? Inicialmente A polícia rodoviária federal Era chamada de Policiais das Estradas Nada mais justo Naquele tempo Sem muitos conhecimentos Os policiais da estrada Aí tinha os policiais da estrada Tinha os policiais da cidade Tinha os policiais das vilas Policiais dos lugares Então eles falavam O policiais da estrada É, tudo bem Esse grupo foi criado Pelo governo Washington, Luís Em 24 de julho De 1928 Agora eu não sei se é 24 ou 21 Eu fiz um número aqui Que nem eu tô entendendo agora Mas tudo bem Tá dentro do padrão Aí tá dentro da familiagem Os policiais Ou guardas rodoviários Trabalham sobre a jurisdição Da Polícia Rodoviária Federal Em todos os estados brasileiros E também Fiscaliza a rodovia Estrada Conscientiza o pessoal Sobre a segurança Cuida também Das fronteiras Tem ninguém querendo entrar Com Sei lá Com óculos pirata Outros quer vender cigarro E tudo Essas Patifaria aí Que os caras querem fazer Os policiais rodoviários Ajudam Então mandar um abraço Mais uma vez Pro Matheus Meu amigo Matheus Batista Ele é policial rodoviário Agora vamos Calma gente Que agora o momento É crucial Vamos para o momento Beleléu do vídeo de hoje O momento Beleléu É um oferecimento Do canal Explodindo a Vata Vamos para A vinheta Do momento Beleléu Vocês ouviram O Mogi do Fúnebre Mogi do Fúnebre Vamos aos As coisas Ó minha mãe Tá brigando com o Todd As pessoas que foi Pro Beleléu Tá Antes eu falava Quando nasceu Ah não Agora não é o momento Beleléu Agora é o momento de nascimento Mas eu vou pular Então eu vou pro Beleléu Depois eu falo quem nasceu Tá Ó o momento Beleléu José Maria Boca Negra Até não é um sobrenome De Boca Negra Só podia ser mexicano Né O Boca Negra É político mexicano Eu pus brasileiro Aqui não tem nada a ver Também num dia como hoje Foi para o Beleléu O Alberto Santos Dumont Vocês sabem quem é O Alberto Santos Dumont É inventor brasileiro É Ele que fez o relógio de pulso Ele inventou um monte de coisa Não é só avião não O cara era travesti Ele fazia um monte de coisa Quem mais aqui Amy Winehouse Amy Winehouse Amy Winehouse Ela também foi pro Beleléu A Wayne Winehouse Morreu em 2011 Ela nasceu em 1983 Morreu nova Amy Winehouse Em 2013 morreu Dominguinhos Vocês conhecem né Sanfoneiro Cantor Compositor brasileiro O Djalma Santos É jogador de futebol Muito bom por sinal Em 2014 Foi para o Beleléu O Ariano Suassuna O escritor do alto Da compadecida Ele que era Cadê aqui O Ariano Suassuna Escritor e poeta Eu ia falar cantor Mas daí não era Ele nasceu em 1927 E o Valdir Pérez Ex-goleiro Ele era meio frangueirão Mas ele era Tinha um tempo que ele era bom Mas aí também era meio frangueiro Jogou no São Paulo Jogou na Acho que na Na portuguesa Na portuguesa que ele jogou Aí jogou no time No Marília Acho que é no Marília Jogou no Corinthians Jogou na seleção brasileira Tomou uns golpes No meio das pernas Que eu ia falar para vocês Agora vamos para os nascimentos Tem um tal de Otão Duque da Áustria Eu escrevi aqui Só porque o nome dele é Otão Eu não sei o que esse cara Está fazendo aqui Duque Só porque é duque da Áustria Tudo bem Ele nasceu em 1301 Em 1942 O Eduardo Araújo Cantor e compositor brasileiro O Raimundo Sodré Também cantor e compositor brasileiro Mas ele nasceu em 47 Em 1961 Nasceu o Woody Warholson Vocês não vão saber esse filme Vocês vão pesquisar depois Eu não lembro um filme novo Que ele tenha participado Ah não Eu lembro do filme Que ele tenha participado Só que o meu filme favorito dele É Homens Brancos Não Sabem Enterrar Com ele Com Wesley Snipes Mas se você assistiu O Planeta dos Macacos A Guerra É a Guerra Tinha um cara Um lemãozão Que ficava fazendo a barba Toda hora lá Aí que prendia os macacos Na jaula Eles fez um buraco no chão E ficava fugindo Tinha um macaquinho Que tinha um boné Que era meio Não, não Ficava com medo das coisas Esse filme é Aquele cara alemão lá Ceboso Que ficava matando os macacos Quem mais aqui? Renato Borghetti Ele nasceu em 1963 E ele era músico brasileiro E a gente acaba com O Marlon Williams Ator americano Nascido em 1972 Pra quem não sabe Quem é o Marlon Williams Ele é pai do Do Michael Kyle Do Eu, a Patroa e as Crianças E no filme O Pequenino Ele é o Pequenino Ok? Então é isso daí Vamos para os acontecimentos Marcantes e para encerramento Do nosso vídeo de hoje Em 811 O imperador bizantino Nisseforo saqueia A capital búlgara De Plisca E rouba o tesouro do Krum Eu acho que o Krum Ficou meio cruzado Com o negócio Que os caras chegam lá E roubou todos os dinheiros Que ele tinha Naquele tempo Os tesouro eram Ouro, prata Mulheres Crianças Escravos Os caras roubavam Os cavalos dos outros Os macaquinhos também Que ficavam roubando Dos caras Em 1833 Travada a batalha Da Cova da Piedade Uma batalha Que chama Cova da Piedade Onde vocês imaginam Que aconteceu essa batalha? Não, não Não foi no Brasil Essa batalha aconteceu Entre as forças absolutistas E liberalistas Em Portugal Tá? Eu falei A batalha da Cova da Piedade Eu pus aqui Só por causa Que eu achei legal Pô, a Cova da Piedade Mas aconteceu em Portugal Em 1871 É descoberto O asteroide 111 Cassandra Não tem nada a ver Esse negócio Não interessa Esse negócio de asteroide Mas o cara descobriu Tá aí Em 1921 Criado formalmente O Partido Comunista da China Sabe como que chama? Como que tá escrito aqui? PCC Partido Comunista da China No primeiro congresso nacional A China começou A dar uns catiripapo Em 1929 O governo fascista da Itália Proíbe Palavras estrangeiras Então você não podia chegar lá E falar assim Alô, meu povo galerístico E aí, galerinha Tudo bem com vocês? Não, não podia falar essas coisas E também não pode falar a galera Nos vídeos do Góri Ok? E pra encerrar Em 1993 Oito crianças e adolescentes Foram mortos No centro do Rio de Janeiro No que foi conhecido Como a Chacina da Candelária Esse é um fato muito triste Pro Brasil Muito coisado Mas a gente tem que Eu não gosto de pôr tragédia Desgraça aqui Mas não tem como É só isso que acontece Parece nesse país Meu Deus do céu Mas tudo bem Passou já Sarou E pra encerrar No dia de santo de hoje Dia 23 de julho É o dia de Santa Brígida Da Suécia Vocês querem saber O nome da Santa Brígida? Brígida Birgesdóter da Suécia Ela nasceu em 1303 E ela foi pro Beleléu Num dia como hoje Em 1373 A Santa Brígida Então é isso daí Cadê o papel? Cadê o papelzinho Que tava com o nome Descada? Nos canais Que foram visitar o Góri No último vídeo Até aqui Então vamos embora Com alôs especiais Para Celiane Rocha Seli Canal Dádiva de Deus Aeromotorcar Alfa Leninha Luciene Arte Welson Dia dos Santos E Taldi Gamer Obrigado pela presença de vocês Não saiam do nosso canal Vai aparecer uns vídeos aí Pelos lados Eu tô com uma mão coisada E a outra Uma mão vestida E a outra pelada E você Vocês querem apostar Quanto que depois do vídeo Eu vou achar a luva? Se eu achar a luva Depois eu vou postar Uma foto no meu Instagram Mostrando pra vocês Onde é que essa luva Estava Eu tomara que eu não ache ela Porque senão vai virar Problema aqui o negócio Então vocês veem os vídeos Que tem aí Vocês deixam like Vocês comentam aí Ninguém vai ver Mas se estiver vendo Até agora Tudo bem 10 minutos de vídeo Meus vídeos pequenos Agora tudo com poucos minutos Eu não achei a luva ainda Mas tudo bem Vamos embora Muito obrigado Tivemos nesse vídeo de hoje A participação especial Do meu filho Robinho Fala um tchau Robinho Robinho Aí tá com fone de ouvido Eu Fala tchau Tchau Ok, ok, ok 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 Tchau!